Vejo o Cordeiro que ressurgiu Minha justiça e perfeição O grande e imutável sou O Rei da Graça, Rei dos Céus Unido a Ele não morrerei Comprado por Seu sangue fui Minha vida oculta em Cristo está Em Cristo Deus meu Salvador Unido a Ele não morrerei Comprado por Seu sangue fui Minha vida oculta em Cristo está Em Cristo Deus meu Salvador Em Isaías, capítulo 6, de 1 a 13 Nós, no domingo passado, meditamos sobre uma teofania Mencionamos apenas o texto dessa teofania em Gênesis 15 E depois meditamos no Salmo de Davi E depois na quinta-feira, como complemento, nós falamos sobre essa teofania Que não é tão famosa, mas é a mais importante Porque é a manifestação gráfica mais profunda Daquilo que é o Evangelho Nós podemos chamar de O Evangelho E hoje pela manhã nós voltamos a falar a respeito dela Hoje eu quero falar sobre outra teofania Mas é sobre o mesmo aspecto Nós vimos hoje pela manhã Como Deus só se relaciona conosco através de aliança E a aliança que Ele fez com Abraão Inclui todos nós em Gênesis 15 E como na nossa geração sequer nós temos uma palavra Da nossa geração que possa expressar Porque aquilo que comanda o coração da nossa geração Da nossa cultura É que o homem vê todas as coisas Para, de alguma maneira, o satisfazer Ele vê tudo como um meio Então ele se relaciona com todas as coisas Isso vai me fazer feliz Isso vai prover a minha vida o que eu preciso E esse é o oposto da relação de aliança Essa é uma relação de consumo É por isso que alguém diz para alguém Em determinado momento Você não me faz mais feliz Então eu não quero mais ficar contigo E a relação de aliança O relacionamento é mais importante Do que aquilo que eu estou supostamente recebendo O outro, servir ao outro é mais importante Agora, como ser esse tipo de pessoa É o que eu quero falar hoje No tempo que nós tivermos Eu até pensei em ler todo o texto Mas eu posso abreviar Para nós termos mais tempo de falar a respeito do texto em si Então Isaías, capítulo 6 É uma teofania Ao contrário da teofania de Gênesis 15 Muito famosa Sobre Isaías Que diz assim No ano em que morreu o rei Osías Eu vi também ao Senhor Assentado sobre um alto e sublime trono E a cauda do seu manto Enchia o templo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas asas cobriam seus rostos E com duas cobriam seus pés E com duas voavam E clamavam uns aos outros Dizendo Santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória E os umbrais das portas se moveram E a voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Então disse eu Ai de mim Pois estou perdido Porque sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios Os meus olhos viram o rei O Senhor dos exércitos Porém um dos serafins voou para mim Trazendo na sua mão uma brasa viva Que tirara do altar com uma tenaz E com a brasa tocou a minha boca E disse Eis que isto tocou os teus lábios E a tua iniquidade foi tirada E espiada E espiado o teu pecado Depois disso ouvi a voz do Senhor Que dizia A quem enviarei A quem há de ir por nós Então eu disse Eis-me aqui Envia-me a mim Vou ler só até aqui Então Essa característica da nossa geração Do homem em pecado em geral Mas da nossa geração Isso foi E foi Ampliado De tal maneira Que eu estava Falando Para os irmãos hoje Pela manhã Que muitas pessoas dizem assim Eu tenho uma relação Espiritual Eu sou espiritual Mas eu não sou religioso Mas na verdade O que a pessoa quer dizer É exatamente Aquilo que o mundo todo Está dizendo Eu estou nas relações Enquanto elas me agradam A minha relação com Deus É baseada Em Como isso É cômodo E se encaixa na minha vida Se eu achar que alguma coisa Não é boa Eu não aceito essa parte Eu só vivo para Deus Nas partes da minha vida Que eu acho adequado E como eu não vivo Uma relação de aliança com Deus Mas uma relação de consumo E nós vimos Como é a relação de consumo É a relação que eu tenho Com As lojas Os shoppings Os cinemas Eu vou lá Eu gosto das pessoas Mas Enquanto aquilo estiver me agradando Eu estou lá Quando não me agradar Ou quando abrir Uma concorrente Que me dê más vantagens Eu vou para o outro Uma relação de consumo E essa é a relação do homem De grande parte Daquilo que nós chamamos De evangelho hoje Com Deus Não é uma relação de aliança E Deus só se relaciona Com o homem Com uma relação de aliança E como nós relacionamos Com Deus Em uma relação de aliança Nós também somos levados A nos relacionar Com a igreja Com uma relação De aliança E não de consumo Então nossos casamentos Expressam essa aliança E nossa relação com a igreja É uma relação da aliança Ao nos aliançarmos Com Deus Nos aliançamos Com o seu povo E estamos comprometidos Numa igreja local Visível Onde realmente Nós estamos Ali Para Não ser um consumidor Mas ser alguém Que está lá Para aquilo Comprometido Nos sacrificando Enfim Numa relação De aliança Eu estava lendo Dois livros De dois sociólogos Que não são cristãos Que estavam falando Exatamente sobre isso Sobre esta geração Um escreveu Seu livro Na década de 80 E o outro Na década de 90 Um é Robert Bella Que é um sociólogo Professor de sociologia Da Universidade de Berkeley Na Califórnia E escreveu Um livro Chamado Hábitos do coração Exatamente para falar Como Estas Essas duas últimas gerações É totalmente Voltada Para si mesmo E usa Todas as coisas Como um meio Para Para A sua própria Felicidade No sentido De que Nada é um fim A não ser O meu próprio A minha própria satisfação De tal maneira Que Nada Que não Se encaixe nisso Ou que vai Se desencaixando Ao passar do tempo É tirado É o que ele fala Ele já morreu Ele morreu em 2013 E Ele escreveu esse livro Hábitos do coração A respeito disso Um outro sociólogo Famoso Chamado Robert Putnam Ele Também É sociólogo Só que ele é Professor de política pública Da Universidade Harvard E Ele escreveu Um livro Que o nome do livro Em português Seria Jogando boliche Sozinho Ele está falando A respeito disso De que Porque essa geração Vive para si mesmo É como se ela estivesse Jogando sozinha É como se eu Tudo que eu faço É para mim mesmo É voltado Para mim mesmo Então ele disse Que essa geração Ela se tornou Totalmente autoabsorvida Em si mesmo E toda conversa Eles são sociólogos Eles não são Cristãos Não estão escrevendo Livros Cristãos Mas eles falam Das pessoas E Na igreja E fora da igreja E eles dizem Que O que caracteriza Elas É É igual Então eles Eles dizem Tanto um O Bela Que escreveu O seu livro Na década de 80 Como o Putnam Que escreveu Na década De 90 Eles dizem Que Toda essa conversa De Socialmente Consciente Para as pessoas Por exemplo Seculares É tudo É tudo Conversa Que Não tem Nenhuma relação Com os números Com os números Com a realidade Toda conversa Sobre trabalho Voluntário Estar Envolvido Com o bem comum Na verdade O pouco Que há Uma relação Assim É Por uma satisfação Própria E Os dois Sociólogos Nos seus dois livros Eles dizem As estatísticas Não Não mentem Não mentem Robert Putnam Por exemplo Ele diz Que há um declínio De 25% Nos últimos 30 anos No envolvimento Das pessoas Em relação a isso É É Em relação A última geração É É Antes Da nossa Há um declínio Ele disse Há um declínio Também Na igreja Ou seja Da mesma maneira Que há um declínio No mundo Há um declínio Na igreja Daquelas pessoas Que estão envolvidas Que Estão envolvidas Economicamente Que realmente Mantém O evangelho A propagação Do evangelho Ele diz A proporção É a mesma No mundo Nas pessoas Circulares E é a mesma Nas pessoas Na igreja E ele diz Que o que é estranho É que Na década anterior Também houve Um decréscimo Mais ou menos Na mesma Mesmo percentual Em relação A década Que tinha sido Anterior Então ele diz Que a cada A geração Desculpa Então ele diz Que a cada geração Tanto fora da igreja Quanto na igreja Ou seja Tanto o mundo secular Quanto o mundo Envolvido na igreja Cada vez mais Vê por exemplo O dinheiro Só como algo Só como algo E o seu tempo Que diz relação Que tem relação Com o seu próprio Prazer e deleite E todo o resto É só É só Papo E um número Cada vez Menor Menor E os dois E os dois Chegam A mesma A questão É que Quando você Olha Para as décadas As gerações De cinquenta Anos atrás E oitenta Anos atrás Elas eram Muito mais Pobres Do que a geração A nossa geração Elas tinham Muito menos Recursos No entanto Tanto Os homens Seculares Quanto os homens Da igreja Estavam muito mais Envolvidos Com sua vida Com seu tempo E com seu dinheiro Do que essa geração E quanto mais Próspero O mundo ocidental Ficou Menos Esse envolvimento Aconteceu Porque o homem Está ficando Cada vez mais Auto Absorvido Mais voltado Para si mesmo E todos os seus Interesses São totalmente Voltados Para si mesmo E eles têm Essas desculpas Ele diz que lá fora As pessoas falam muito Em estarem Engajadas Em muitas coisas Mas as estatísticas Desmentem Tanto Do professor Da universidade De Berkeley Na Califórnia Quanto do professor Sociólogo Da Universidade De De Harvard Esse Ainda está vivo Com 76 Anos De idade O estranho É que esses dois Homens Que são sociólogos Não estão escrevendo Livros Cristãos Eles dizem Não há diferença Proporcionalmente Entre os Cristãos Ou os que estão envolvidos Na igreja Com os que estão fora Ou seja Da mesma maneira Que cada vez menos Cristãos Estão envolvidos No cristianismo Com o seu tempo Com o seu dinheiro Com o seu tudo Menos pessoas Menos pessoas Lá fora Estão envolvidas Com o seu tempo E com o seu dinheiro Com qualquer coisa Que não seja Eles mesmos Porque essa é uma geração Que cada vez mais É voltada totalmente Para si mesmo E o que eles Pontuam É Não haver diferença Entre lá fora O homem lá fora Envolvido com as coisas Seculares Mas também o homem Na igreja Envolvido com as coisas De tal maneira É que nos Estados Unidos Por exemplo Só 3% dos cristãos Sustentam tudo O que você chama De evangelho Nos Estados Unidos 97% deles Não contribuem com nada Apesar de nós pensarmos Que há uma grande Contribuição Para o cristianismo Mas não há Lá Um número pequeno De pessoas Na verdade É que sustentam É que estão envolvidos E no mundo É a mesma coisa Muita gente fala Sobre Ah, ajuda Mas na verdade É um número pequenininho De pessoas Que fazem alguma coisa Ele diz É igual É igual Tanto Robert Putnam Quanto Robert Bela Os dois Em décadas diferentes Sociólogos importantes Chega na mesma coisa A questão é Como ser diferente Disso Na visão de Isaías Como nós podemos ser pessoas Que em vez de estar Em uma relação De consumo com Deus Que o evangelho Se tornou E por isso O casamento Passou a ser uma relação De consumo Eu estou satisfeito As minhas necessidades Estão sendo satisfeitas Não estão sendo mais Eu vou buscar satisfação Em outro relacionamento É É Igreja É Está satisfazendo As minhas necessidades Ao mesmo tempo Em que eu não Não estou numa relação De aliança Nem no casamento Nem na igreja Pela falta Da relação de aliança Com Deus Aqui nós temos Isaías Como isso pode mudar Ou seja Como nós Podemos ser totalmente Diferentes do mundo É De não sermos Auto Absorvidos E olhar Todas as nossas Relações Como relações De consumo E sermos realmente Pessoas que Diferem Da cultura A nossa volta E aqui nós olhamos Para Isaías A Bíblia diz que Aconteceu algo Totalmente inesperado Com Isaías E ele pôde compreender algo E uma mudança radical Acontecer E acontecem três coisas Para que isso aconteça Com ele Conosco Com todas as pessoas Que se relacionam com Deus Como nós vimos Deus só se relaciona Através de aliança Com o seu povo Ele se aliançou eternamente Cristo representando O seu povo E cada um que ele chamou Davi Abraão Todos eles Moisés Foi para essa relação De aliança Aqui Isaías Você vê que primeiro Há um abalo Há um Eu chamaria de um terremoto Primeiro É É É É Um terremoto Produzido por Deus No No ambiente Perceptível De Isaías Depois há um Um abalo Ou um terremoto No próprio Isaías E por Por final Há um abalo Um terremoto No mundo A volta de Isaías Por causa Disso Então no princípio Desse texto Isaías entra no templo Ele diz A época E a razão E ele vê a glória Do Senhor E ele tem uma visão De toda a terra Cheia da glória Do Senhor Ele ouve vozes É É Poderosas É Ele ouve Os batentes da porta Os linhares Começarem a tremer Por causa Da presença Da glória De Deus E o templo Se encheu De fumaça Nós vimos que Na 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 Teofania Com Abraão Acontece a mesma coisa Na Na No monte Sinai A mesma coisa E a palavra Glória No hebraico Eu já disse aos irmãos É uma palavra Que significa Peso A glória do Senhor Encheu aquele lugar Ele viu a glória De Deus Então Significa Aquilo que é permanente Versus Aquilo que é efêmero Glória Significa O substancial O importante Diante daquilo que não tem importância Significa O real Em oposição Aquilo que é ilusório E real Peso Ela tem Tem esse peso Quando você fala sobre A glória de Deus Você está falando Que comparado A qualquer coisa Só Deus É permanente Só Deus É permanente Só Deus É real Só Deus Importa Nada mais Importa Ele tem Ele tem glória Comparado A qualquer coisa Só Deus Importa Comparado A qualquer coisa É É Nada Tem peso A não ser Deus Agora Como a gente vai entender isso Não é Deixe um objeto pesado Cair sobre Por exemplo Uma superfície de água Um lago Um grande lago Ou um oceano Uma grande pedra O que acontece? O que acontece é que Há Há um movimento Das águas E dependendo do tamanho Daquilo que cai E do peso Daquilo que caia Há Uma inundação Há um tsunami Se cai um meteoro Grande no mar Há um tsunami Porque ele tem peso Ele é um objeto Pesado Se ele cair Sobre o gelo Ele provoca a mesma coisa Ele provoca uma ruptura Ele provoca um movimento Era o que aconteceu lá O que Isaías Percebeu Naquele lugar Cada glória de Deus Por quê? Por que isso acontece? Porque quando Um objeto pesado Cai sobre a água Esse objeto Tem mais glória Que a água Ele tem mais peso Do que a água Então ele causa Um efeito Na água Um efeito De movimento Então O que a Bíblia está dizendo Para nós Sobre a glória de Deus É que quando a realidade De Deus Desce em nossas vidas Tudo muda É isso que está acontecendo Com Isaías aqui Cada Teofania Mostra Essa realidade Quando a realidade Quando a realidade De Deus Desceu sobre Isaías Tudo foi rearranjado A maneira de Isaías Se ver Mudou A maneira de Isaías Ver Israel Mudou A maneira de Isaías Aferir os valores Da vida Mudou Você vê É uma pedra enorme Caindo numa superfície De água Muda Porque essa pedra Tem peso É a glória de Deus Tudo é redefinido Tudo é movido Ao seu redor A visão de si mesmo A visão da história Tudo mudou Então O propósito Em cada lugar da Bíblia Em cada lugar Que você olha Para a palavra de Deus Onde a presença De Deus desce Há Um terremoto Assim Há um Movimento Assim Por causa da glória de Deus Do peso Da glória de Deus Da realidade Deus é mais glorioso Do que qualquer coisa Ele causa isso Mesmo Você vai ver Nos serafins Porque Ele Ele tem um peso Quando ele desce Sobre o monte Sinai Êxodo 19 O que acontece? A montanha treme A montanha treme Quando ele desce Sobre É É É Os Os Apóstolos Em Atos 2 É É É É Em Pentecostes A sala tremeu É a glória de Deus Por quê? Comparado a Deus Nada tem peso Enquanto ele tem um peso infinito Ele tem toda a glória Glória Quer dizer peso Ele tem um peso infinito E comparado a ele Nada Nada tem peso Agora Essa é a diferença Entre você ter É Se relacionar E ter apenas Um conceito De Deus Um conceito De Deus E ter a realidade De Deus O que define É É a glória É a diferença De você acreditar Em Deus Realmente E ter uma experiência Da glória De Deus Isaías está descrevendo Uma experiência Da glória De Deus Uma experiência Que É Não tem nada a ver Você vê Experimentar a glória De Deus Não tem nada a ver Com Misticismo Tem a ver Com essa realidade Quando Isaías Entrou no templo Ele viu o Senhor Ele viu as vestes Dele enchendo Todo o templo Então Isaías Disse Olha É É É É Ele começou A ter uma Uma visão nova De tudo Mas você vê Ele não disse Ih Deus existe Olha que coisa Incrível Existe Deus Não Por quê? Porque Isaías Já acreditava Em Deus Acreditava em Deus Como você acredita Em Deus Como Todo cristão Acredita em Deus E como Muitas pessoas Que não são cristãs Também dizem Acreditar em Deus Isaías não ficou Esse não foi o espanto De Isaías Ele era um judeu Quando ele chegou E viu Ele não pensou Gente Deus existe Não foi esse espanto Claro que ele acreditava Mas Deus Até aquele momento Para ele Era um conceito Era um conceito Era um conceito Naquele momento Deus Teve um peso De realidade Que nunca tinha Entrado na vida De Isaías Então qual é a diferença Entre você ter um conceito De Deus E ter a realidade De Deus Aquilo que os sociólogos Do mundo Conseguiram perceber No mundo E na igreja Nas mesmas proporções Só pode ser mudado Para uma Realidade de Deus Se você tem um conceito De Deus Você vê O fato De alguém dizer Que é cristão E conhecer algo de Deus Não faz ele diferente Da cultura A sua volta Então eu vou dizer É tudo uma questão De glória A diferença entre você Saber que você tem Um conceito de Deus Ou que você tem A realidade de Deus É uma questão de glória Deus como um conceito É mais leve Do que você Deus como um conceito Ele é mais leve Do que você Ou seja Você tem mais glória Do que Deus Então Como eu disse Quando um objeto Pesado Cai na superfície Como ele tem mais peso A superfície É É abalada Se for a superfície Um chão Se for a água A superfície Toda É É mexida Dependendo das proporções Há uma inundação Há um tsunami Então quando você Traz Deus como um conceito Em sua vida Você molda Deus Porque você tem Mais peso do que ele Você tem mais glória Do que ele Você é mais pesado Do que ele Então o que é que acontece Esse Deus Que é só um conceito Ele se molda A sua vida Ele se Ele se encaixa Na sua vida Ele não te move Ele não Ele não causa Um terremoto Na sua vida Ele não causa O que a pedra Ou a rocha O asteroide Causa no mar Ou na superfície Da terra Quando cai Por quê? Porque você tem Mais peso Quando Deus é um conceito Você tem mais peso Do que Deus E como você tem Mais peso Do que Deus Você molda Deus Não Deus te molda Ele não sacode você Porque ele é só um conceito Ele não tem E não tem glória Um conceito de Deus Não pode mudar Suas crenças É por isso que Infelizmente Muitas das vezes É Uma pessoa que É É É de determinada classe Trabalhadora Pensa igual Todo mundo daquela classe Mesmo ela sendo Filho de Deus Porque é óbvio Não há Ela acredita em Deus Às vezes o amigo dela Não acredita Mas é óbvio que Deus Não teve peso De tal maneira Que moldou Esse Deus Que é um conceito Como eu tenho mais peso É que se moldou a mim E como eu era igual Aquelas pessoas Pensava igual a elas Esse Deus se encaixou Ele se encaixou Eu é que mudei Deus Ele apenas se encaixa Nas suas crenças Já existentes Nós podemos crer em Deus Porque É Olha O universo Teve um criador Eu acredito Em Deus Porque no futuro Eu espero estar no céu Eu acredito em Deus Porque Nós precisamos De uma Boa força No mundo Ou algo Parecido Ou Uma visão Superficial Do evangelho Do evangelho Mas Chegou Como uma pena Não tem peso Não tem glória Não mudou nada Encostou em mim Não mudou nada Ele não tem peso Eu sou muito mais pesado Que uma pena Ela não causa Um impacto em mim Ela não causa Um terremoto Bem É Você vê as pessoas Dizendo Mesmo cristãos Eu não posso aceitar Isso que a Bíblia Está dizendo Eu não posso aceitar Aquela doutrina Eu tenho dificuldade Com aquela outra doutrina Eu não posso acreditar nisso Em outras palavras Nossas crenças Vêm do nosso momento cultural Por que que Alguém que se diz cristão Entra lá na universidade E fica com a cabeça Igual a das pessoas Que estavam na universidade Porque é óbvio O momento cultural Tem peso na vida dele Aquilo que o homem lá falou Teve um peso Chegou com um peso Chegou com uma glória E Deus não tinha glória nenhuma E aquilo que tem glória Tem peso Causa mudança em nós Como o asteroide Causa mudança na superfície da terra Aba o mar Provoca mudanças Por que? Porque tem peso Porque tem glória Então Quando você O momento cultural teu Tem um peso na sua vida Molda a sua vida É óbvio que os seus bisnetos Vão rir de você Porque é assim Você rir do teu tataravô Do que ele acreditava Do que ele achava importante Você pensa Que vovô Era atrasado Mas o que o teu avô Estava fazendo No teu tataravô Era acreditar No momento cultural dele E você Está acreditando no seu É óbvio Que daqui a algumas gerações O teu É É Bisneto Vai olhar para você Como 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 ele era atrasado Como ele pensava Mas porque Mas porque esse momento cultural Tem um peso na sua vida Tem glória Por isso que É muito vazio Quando cristãos dizem Não Toda glória Porque as pessoas Nem imaginam O que isso quer dizer Então agora É É É O momento cultural Para aquela pessoa Ele é real Ele tem glória Ele faz diferença Deus É menos real Não faz diferença Não tem glória Porque não tem peso Olhe para a sua vida Olhe para o que você crê Olhe para o que molda o seu dia O que tem mais peso É isso que tem glória Glória quer dizer peso O que está causando as mudanças No seu pensamento O que moldou o seu pensamento É isso que tem glória na sua vida Mesmo que você diga lá no quarto Não Eu dou a glória a Deus E a gente chega na Bíblia A gente chega na palavra de Deus Olhamos para ela E você diz Eu não posso acreditar nisso Eu não posso Essa doutrina aqui Eu não posso Essa aqui Eu acho que Para a nossa geração Em outras palavras Você não tem um Deus real Ele não tem glória Você tem um conceito de Deus Você tem mais peso que a Bíblia Você tem mais glória que a Bíblia Então você molda ela Ela não molda você Você não tem um Deus Que possa realmente mudar Suas crenças Profundas Você não tem um Deus Que pode contradizer você Que pode realmente Fazer uma mudança Você só tem um Deus Que se encaixa Você tem uma vida Você já definiu Como você tem uma relação De consumo com Deus Deus se encaixou nisso E Deus nunca Te contradiz Porque Ele está sempre se encaixando A cada nova ideia Ou nova agenda Ele vai se encaixar Em tudo que você faz Você molda o conceito de Deus O conceito de Deus Não molda você Porque Ele não tem peso Porque quando Ele chega Não causa o impacto Não causa o terremoto Você tem mais glória Do que o conceito de Deus E aquilo que tem mais glória Que molda a outra coisa Como um asteroide Tem mais glória Tem mais peso Quando Ele bate no mar Ele causa uma revolução Quando Ele bate na superfície Ele causa uma revolução Porque Ele tem peso Agora Quando não tem peso Aquilo se molda Acontece o oposto Então os padrões existentes Das nossas agendas Das nossos planos Das nossas metas Tem glória para nós Tem peso Deus se molda Deus se molda a ela Muitas pessoas tentam ser Então elas vão à igreja Elas começam a orar Elas leem a Bíblia Eu preciso de inspiração Eu preciso de força Eu tenho dificuldades Eu tenho dificuldade no casamento Eu tenho dificuldade no trabalho Eu preciso de ajuda Em outras palavras Você encaixa Deus na sua agenda Você encaixa Deus nas suas crenças Você nunca viu a glória de Deus Não a glória Você está se relacionando com o conceito de Deus E como esse conceito não tem peso Você vê Ele não gera mudanças Impacto profundo Está um filme chamado Impacto Profundo Que é o que? É um asteroide que está vindo para a terra Vai causar o que? Um impacto profundo Porque aquilo tem muita glória Tem muito peso Aliado à velocidade Então Deus como um conceito É mais leve do que você É mais leve do que seus pensamentos É mais leve do que a maneira Com que você entende a vida Então esse Deus Em vez de mudar você Mudar como você enxerga A vida Ele é mudado por você Ele se encaixa Quando Deus é real em sua vida Quando você realmente Entra na presença real de Deus Como está acontecendo com Isaías As coisas na sua vida Saem para dar lugar à glória de Deus Por que o mar As águas abriu? Para dar lugar ao que caiu lá Por que abriu uma cratera enorme Como tem de impactos de asteroides? Para dar lugar à pedra que veio do céu Ela tinha muita glória Então as coisas tiveram que sair do lugar Para dar lugar a ela Quando Deus Você tem uma visão verdadeira de Deus Quando você tem um contato com a glória de Deus Coisas na sua vida Coisas na sua vida São tiradas para dar lugar a Deus Por que ele é a coisa mais pesada que existe As coisas que você sempre acreditou E acredita profundamente São mudadas pela palavra de Deus Totalmente Você Você pensa de uma maneira totalmente diferente Do que você pensava Porque aquilo veio com glória Veio com peso E a palavra de Deus Quando bateu nas suas ideias Tirou as suas ideias Ficou no lugar dela Porque Deus tem mais glória Do que as suas crenças Mas quando Deus é um conceito Ele é leve Ele não tem mais glória Que as suas crenças Ele chega e se encaixa Você continua com as suas crenças Como elas eram Ele pode mudar As coisas que você pensa Quando ele chega com glória Além disso Em vez de Deus entrar na sua agenda Quando alguém tem contato com a glória de Deus Que tem esse peso Deus se torna a sua agenda Então A coisa que molda todas as coisas Para o impacto da glória É Deus Ele se torna a agenda É por isso que Paulo diz assim Não tem minha vida por preciosa Contanto que eu cumpra o chamado de Deus Ou seja, ele está dizendo o seguinte Tudo agora Gira em torno De Deus Meu trabalho Meu alimento Minha família Todas as coisas Porque a glória de Deus Chegou com peso E ocupou esse lugar Tudo agora está em volta Está em torno Ele muda radicalmente Suas prioridades A sua agenda A minha agenda É Para além de Deus Só estão agora Orbitando Deus Orbitando Deus Que se tornou A minha agenda Antes eu pensava Eu tenho que viver para mim Eu tenho uma relação de consumo Tudo para mim É um meio de alcançar satisfação Para mim No final Meus relacionamentos com as pessoas Devem trazer satisfação para mim Meu relacionamento com o dinheiro Deve trazer satisfação para mim Meu relacionamento com o sexo Deve simplesmente me satisfazer Meu relacionamento com todas as coisas Porque como os sociólogos escreveram Eu sou totalmente autoabsorvido em mim Em mim mesmo Eu jogo boliche sozinho Como é o nome Como é o nome do livro do Putin Ou hábitos do coração Do coração totalmente voltados para si Mas quando a realidade de Deus Entra em sua vida Tudo isso começa a mudar É só aí que você tem certeza Eu não estou tendo um conceito de Deus Eu tenho Deus Porque Deus é glorioso Ele tem esse peso infinito Agora deixe-me concluir esse primeiro ponto Pedindo cada um de nós Você sabe Você realmente Está aqui hoje E você fala como um cristão Você pode estar ciente o tempo todo Se Deus passou de um conceito Para uma realidade na sua vida Você sabe se Ele chegou com glória Você sabe se as coisas saíram Para dar lugar a Ele Você sabe se houve esse terremoto Se o peso de Deus Se tornou o único peso Que afastou as coisas Por serem muito mais pesadas Que as suas ideias Que os seus planos Que a maneira que você enxergava a vida A maneira que você enxergava você mesmo Então Por exemplo, Jeremias Se você ler Jeremias 1 Você vai ver que quando Deus se tornou uma realidade para Jeremias E chamou Jeremias Em Jeremias 1 Da mesma maneira que ele está chamando Isaías em Isaías 6 Eles eram pessoas diferentes Mas esse Deus com esse peso Trouxe um impacto Que foi Teve um propósito igual Causando mudanças diferentes Por exemplo, Jeremias Ele se via de uma maneira diferente De Isaías Isaías era um homem De uma classe E se via com certo orgulho Mas ele era um jovem Da elite Jeremias não era Jeremias Os sentimentos Ele Oh, eu sou apenas uma criança Eu não Eu não posso A minha vida Não tem nenhum Valor Não pode acontecer nada Através de mim Então Deus chegou Para Jeremias Com glória E disse Pare de tremer Jeremias Se você treme Nas margens do rio Como é que você vai correr Com homens Com cavalos Se você está tremendo aí Como uma vara Diante de um sopro Como é que você vai Estar firme Diante de um furacão Pare de tremer Você vê Causou um impacto Que mudou totalmente Você vai ver Que ele vai ser um homem assim Mas quando ele chega Para Isaías Acontece o contrário Ele disse Comece a tremer Isaías era um príncipe Ele era alguém Altivo Em comparação Com Com Jeremias Houve um impacto Oposto Nuno Ele disse Pare de tremer Você Vê o impacto Do peso Da glória De Deus Em Jeremias E Isaías é Comece a tremer É o peso Do impacto Da glória Isaías Como o resto De nós Certa vez Um Puritano Estava falando A respeito Ele estava Indo para um culto Pela mesma razão Às vezes que muitos De nós Viemos aqui No culto Ele Por que ele ficou Chocado assim É É que a última Pessoa que ele Esperava encontrar No culto Era Deus Sabe Quando ele foi No templo No dia Que o rei Osias morreu Ele esperava Encontrar O que você Esperava encontrar Aqui Às vezes Hoje Amigos Irmãos Aí você Não tem O impacto Você sai Do culto Mais ou menos Igual Você Chegou Mas ele Foi lá E encontrou Deus Quem teria Pensado Que ele Iria Realmente Encontrar Deus Num culto De adoração Quando a maior Parte das pessoas Que vão Para adorar Estão esperando Encontrar Pessoas Simplesmente Socializar Ver os Irmãos Abraçar Um aqui Cantar Uns hinos Juntos Não é assim Deus era um conceito Até aquele momento Não tinha esse peso E quando ele Viu a realidade De Deus Ele começou A reorganizar Toda a sua vida Toda a vida De Isaías Isso aconteceu Com você? Aconteceu Comigo? Isso é algo Que nós mesmos Estamos Temos que responder É isso que define Se Deus É uma realidade É um conceito Em nossas vidas Ele tem glória Ele chegou Com peso Ele tirou As coisas O peso Daquilo que caiu Sobre nós Afastou tudo Para dar lugar Aquilo que era Mais pesado Que é o que acontece Foi assim Isso aconteceu Se você está Fora do contato Com a realidade De Deus Você está Fora de contato Com a realidade Da vida E A segunda pergunta Então é Como você sabe Que você realmente Tem um Deus Que moveu você De um conceito De Deus Para uma realidade De Deus Você vê que a primeira coisa Então é que há Esse terremoto Há esse mover Por causa do peso Por causa da glória Então Quando Deus Vem como uma realidade E não mais Como um conceito No versículo 5 e 8 Diz assim Então disse eu Ai de mim Pois eu estou perdido Porque sou um homem De lábios impuros E habito no meio De um povo De impuros lábios E os meus olhos Viram o rei O senhor dos exércitos Porém um dos seravins Voou para mim Trazendo uma Brasa viva Que tirada do altar Como a tenais E com ela Tocou a minha boca E disse Eis que isso Tocou os teus lábios E a tua iniquidade Foi tirada E espiada O teu pecado Depois disso Ouvi uma voz Do senhor Que disse Quem enviarei Quem há de ir por nós Então eu disse Eis-me aqui Envia-me a mim Então como você sabe Que Deus se tornou Uma realidade Em sua vida Agora que você sabe Que o que define isso O que define Se Deus é uma realidade Ou um conceito É se houve Esse impacto A peso Da glória de Deus O peso Da realidade De Deus Isaías teve Três coisas Uma experiência Da beleza Radical De Deus Uma experiência Da humildade Radical Que isso traz E uma experiência Da pureza radical Então primeiro A experiência Da beleza Ele ouviu os serafis Cantando santo Santo, santo, santo Cantando A santidade de Deus Sem parar Em hebraico A magnitude das coisas É enfatizada Pela repetição Na bíblia Muitas das vezes Você vai ver repetição Então Quando você quer falar Sobre algo Por exemplo Em Gênesis 14 Quer falar sobre um poço Alguns poços Que eram muito grandes Eles falam Que eram o poço Dos poços Isso aqui é o poço Dos poços Há uma repetição Para dar ênfase Segundo a Reis 2.15 Quer falar que um ouro A nossa tradução Em português Colocou como ouro Puríssimo Mas não é isso Que está no original Diz assim aqui O comandante da guarda Imperial Levou em censal E as bacias De aspersão Tudo que era feito De ouro puríssimo Mas lá no original Está feito de ouro Do ouro Para dizer que aquele Era o ouro Mais puro Mais ouro do ouro Isso é o que a nossa Tradução faz Mas Essa é a linguagem Ouro do ouro Para falar sobre ouro puro Então a magnitude É alcançada Pela duplicação Daquilo O buraco Dos buracos O ouro Do ouro Mas só uma coisa Na bíblia Em toda bíblia Usando a linguagem Hebraica É falada Três vezes Que é a santidade De Deus Nada mais Está nessa categoria Nada mais Quando quer dar A magnitude máxima É o ouro Do ouro O buraco Dos buracos Mas só para Deus Fala que ele é santo 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 Agora O que é santidade? Significa Algumas coisas juntas O conceito Primeiro Há um lado De superlatividade Ou seja Uma superlatividade Infinita Dizer que A sabedoria de Deus É santa Quer dizer que Ela tem um peso Que comparada a ela Qualquer outra sabedoria É nada Ela é Ela é Infinitamente Mais pesada Gloriosa Do que Qualquer Pensamento De qualquer pessoa De qualquer ser Dizer que o amor De Deus É santo Quer dizer que ele é Infinitamente E perfeitamente Mais pesado Do que qualquer coisa Que você possa chamar De amor De tal maneira Que perto daquilo Que é o amor De Deus Nada mais É amor E a palavra Santidade Significa Também brilho E beleza Ou seja Paulo Por exemplo Diz assim A glória De uma estrela É maior Do que a glória De outra estrela Ele está dizendo Tem estrelas Que brilham Mais Isso É que está tocando Os serafins Os serafins Não estão apenas Dizendo santo 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 A Bíblia diz Eles estão constantemente Sem parar Dizendo Santo 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 Esse é o som Que Isaías Está ouvindo Lá no original Está num presente Progressivo É algo constante Cantado Em louvores Uns Para os outros Sem parar Em outras palavras Os serafins Estão fascinados Com a santidade De Deus Eles estão encantados Eles não conseguem Dizer o suficiente Quão grande Ela é Então além de ser Santo 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 Eles dizem isso Continuamente Sobre esse peso Da glória de Deus Eles estão constantemente Adorando A sua santidade A Bíblia fala sobre isso Quando ela diz Adorando a Deus Na beleza Da sua santidade Na percepção Desse peso Infinito Da glória De Deus Que flui Da sua santidade O que significa isso? Se alguém É de uma família rica E diz assim Eu quero me casar com você Você sabe que é uma pessoa De uma família importante Rica Mas imagine que depois Do casamento Em algum momento O seu cônjuge Percebe Que não vai poder Obter nada Do que você tem E de alguma maneira Ele diz Que não vai continuar Casado Com você É óbvio Que você vai saber Que aquela pessoa Não te amou Pelo que você era Ela tinha expectativas O teu pai Era dono do Bradesco Sei lá Era dono Do Banco Itaú E você percebe Que quase todas as pessoas Se relacionam com Deus Assim Você pode achar Que não A maior parte das pessoas Vai dizer Não De que isso? Jamais Mas eu Já falei com zilhões Isso é um exagero Mas já falei com zilhões De pessoas Que falavam assim Eu estou muito desanimado E por que você está desanimado? Estou muito desanimado A minha vida espiritual Está muito fraca É Está fraca Eu estou muito desanimado Por que você está desanimado? Porque Eu costumava Ser Fiel Ao comparecimento Aos cultos A estar mais envolvido Com as coisas de Deus Mas eu estou muito desanimado Estou muito fraco Porque Aconteceram tantas coisas Na minha vida Tantas decepções Relacionamento Meu tal Aconteceu aquilo Aconteceu aquilo Outra coisa Aconteceu outra coisa E aí eu fui me desanimando Espiritualmente O que a pessoa está dizendo? Você Tem vontade de perguntar assim O que isso tem a ver Com a sua frieza? Mas ela está dizendo O que a pessoa está dizendo É o seguinte Deus tem essa incrível Conta bancária Ele podia ter resolvido Todos os meus problemas Essa pessoa Que eu perdi Ele podia ter evitado Ele é rico Ele podia ter evitado Minha dor Minha Minha satisfação No casamento O meu problema Com meus filhos Ele é rico Mas ele não usou O dinheiro dele Ele não usou Ele guardou o dinheiro Ele podia ter resolvido Mas ele não usou Isso é porque você Casou com Deus Por causa do dinheiro E quando você descobriu Que ele não vai usar O dinheiro dele Para fazer o que você quer Você ficou fraco espiritualmente Ou seja O teu amor por ele Ficou fraco Você perdeu a empolgação Porque descobriu Que apesar da conta Infinita E do saldo infinito De Deus Ele não vai usar aquilo E você está triste Você está desanimado Os serafins Eles estão adorando E servindo a Deus Não com base Numa análise Custo-benefício Não é uma relação De consumo Como nós vimos Não é porque vale a pena Não é porque eles querem poder Não é porque eles querem aprovação Não é porque eles querem Conforto Conforto Força Significado Ou segurança Eles estão encantados Com a beleza Da santidade de Deus Para os serafins A santidade de Deus Não é útil É linda É isso que é adorar a Deus Na beleza da sua santidade Eles acham lindo Eles não conseguem palavras Eles estão repetindo Usando o superlativo máximo Santo 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 Toda a terra está cheia Da sua glória O peso de quem ele é Perto do peso Do que ele é Todo o universo Não tem peso nenhum Essa é a adoração deles Lembra que a gente A gente já Meditou a respeito disso Todo mundo tem uma música Por exemplo Que fala assim Ah, quando eu ouço essa música Eu me ensino tão bem Eu lembro de coisas Maravilhosas Eu fico emocionado Qual é o valor Qual é o O que a música te dá Te dá mais dinheiro Te dá mais Não te dá mais nada Você só acha ela linda Ela te dá Então O prazer de desfrutá-la Ela é bom Em si mesma Ela não é um meio Para nada É satisfatória Ouvir aquela música Não é útil Ouvir aquela música É lindo É assim que Deus Seria para você Se você souber Quem ele é Um homem que fala Eu estou desanimado Estou fraco Diz daquilo Aquilo outro E está dizendo Casei com Deus Por causa de dinheiro Ele não está usando Dinheiro comigo Eu estou Agora A grande questão E pergunta É como alguém Pode achar a santidade De Deus linda Porque essa é A superlatividade De Deus Jonathan Edwards Que é um dos maiores Puritanos Mas com certeza É o maior teólogo Da história da igreja Não é lá Depois de Paulo É óbvio Ele diz isso Olha Ele aponta Você pode achar O poder de Deus Maravilhoso Porque Muitas coisas Em Deus Você pode achar Maravilhoso Por causa do egoísmo Por exemplo O poder Você pode achar Deus é todo poderoso Que maravilha Por quê? Porque ele pode usar O poder a meu favor Eu preciso de alguém Poderoso Ele fala Ele fala Você pode olhar A sabedoria de Deus E ficar animado Ficar empolgado Por causa do seu egoísmo Por quê? Você precisa de direção Você quer tomar Decisões na vida Você pensa A sabedoria de Deus Vai ser muito útil Para mim Você pode se entusiasmar Jonathan Edwards Diz Com a misericórdia de Deus Por quê? Porque você sabe Que você é um pecador E você Sabe que aquilo Pode te beneficiar Mas Jonathan Edwards Diz A santidade de Deus Não nos serve para nada Não nos serve para nada Ela não é útil Na verdade Ela é a maior ameaça Para as nossas vidas Qualquer um Que adora A santidade de Deus Adora a santidade de Deus Só está adorando ele Pelo que ele é Porque é a santidade de Deus Que está gritando Que você merece Ir para o inferno Eu mereço ir para o inferno Alguém pode dizer Como no mundo Você poderia chegar A esse lugar Onde você vê A beleza na santidade Especialmente Quando ela é Tão traumática Tão superlativa O que quer dizer A santidade de Deus Quer dizer que você Não pode vencer Deus Porque o poder dele é santo Tem um peso infinito A santidade de Deus Quer dizer Que você não pode Questionar Deus Porque a sabedoria dele É santa Tem um peso infinito A santidade de Deus Quer dizer que você Não pode escapar de Deus Porque a presença dele É santa Tem um peso infinito E enche todas as coisas Sua santidade Para nós Não é nada Senão Uma ameaça Uma ameaça Como podia ser Bonito Em segundo lugar É Você só pode adorar A santidade Pela beleza dela Em si mesmo Você pode adorar Deus pelo que ele é Em segundo lugar A experiência de humildade Você vê que Isaías No versículo 5 Diz Ai de mim Ai Na Bíblia Sempre é um Prenúncio De uma maldição Sempre que um profeta Ia amaldiçoar Ia trazer maldição Ele dizia Ai de ti Corazin Jesus Ai de ti Betsaida Agora Quando ele ia falar Algo que era benção Começava com Bem-aventurado Ele está pronunciando Uma maldição De destruição Sobre ele mesmo Ele está dizendo Eu não mereço viver Estou arruinado Estou desfeito Estou desmontando Por quê? Eu sou homem de lábios impuros Eu vivo Entre um povo De lábios impuros Eu vou dizer para vocês O que está acontecendo Sempre que você Se vê diante Da superlatividade humana Você sente É Algo traumático Humano Estou falando de humano Por exemplo Você acha que é cantor Você acha que canta bem Ai você vai na Broadway Ai você vê as pessoas cantando Ai você pensa Meu Deus Que vergonha Eu não canto nada E eu achava que cantava Toda superlatividade humana Causa um trauma em nós Sabe O cara Toca saxofone Lá na cidade Do interior Do Rio De Minas Sei lá de onde Ai ele 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 Vá ali No lago da Carioca E vê um doido Lá tocando saxofone O cara está tocando a beça Ai ele pensa o quê? Cara Eu não sei tocar direito Eu estou me sentindo horrível Eu me achava O maior saxofonista Mas agora esse cara está tocando E ele está mostrando Que eu sou comum Eu sou comum Eu não sou incrível E assim é Toda superlatividade humana Você se acha inteligente Ai você tem um contato Com uma pessoa muito inteligente Aquilo é traumático Você pensa Eu não sou nada inteligente Eu pensava que eu era um gênio Mas olha só Eu estou até com vergonha Você se sente esmagado Por quê? Você estava negando A sua mediocridade Você agora então Está desmontando Agora Imagina Isaías Você Quando você vê aquele cantor maravilhoso Você diz Ai de mim Ai Ai de mim Cantor Eu sou uma mulher Ou um homem Que não sei cantar Agora que eu estou olhando Essa pessoa Cantando Meu canto é totalmente impuro Como Isaías disse Meus lábios são impuros Meu canto é impuro Perto dessa A pureza que eu estou vendo Nesse canto E nós estamos falando sobre a superlatividade humana Porque você acha que é bonito Você acha que é rápido Você acha que é esperto Ai você acha que você é o cara mais rápido do bairro Ai um dia você vai correr Com Isaim Bolt Ai você diz Cara eu sou um lerdo Eu sou uma lesma Eu era o mais rápido do bairro Eu ganhava as corridas Agora eu estou totalmente humilhado Ai de mim Ai de mim Que eu sou um homem de pernas impuras Sou um homem de pernas impuras Eu não corro nada Eu estou totalmente traumatizado Com a velocidade do cara Eu achava que eu era rápido É assim Você está constantemente sendo traumatizado Por qualquer superlatividade humana Que toca a você Porque você vai descobrir Eu sou só Eu estou só na média O que aconteceu com Isaías? Ele era Como eu disse Da família real A tradição judaica diz Que ele era irmão do rei O pai dele era irmão do rei Portanto Ele era da família real Ele era da elite E ele era um grande escritor Disparado O livro de Isaías Tem o estilo literário Mais encantador da Bíblia Ele era um homem De lábios refinados Ele era um homem de estirpe Ele era um homem da casa real Era alguém assim Ele estava no ápice da sua cultura Ele diz Olha No ano em que o rei Uzias morreu Que era da família dele Tudo estava caindo aos pedaços Quando o rei Uzias morreu Porque o rei Uzias ficou anos com lepra Sem poder ter contato Exatamente pela arrogância O rei Uzias um dia Ele achou que podia oferecer Sacrifícios a Deus E só o sacerdote podia Uzias Não Depois de tantos anos Ele foi um bom rei Mas ele cismou lá Que ele mesmo podia matar os animais Fazer o sacrifício E os sacerdotes disseram Não faça isso Deus proibiu Mas ele disse Não, eu vou fazer Eu vou oferecer o culto a Deus Como eu quero E ele fez ficou com lepra E a gente sabe que lepra Era imundo Ele ficou separado E tudo estava caindo aos pedaços Na cultura deles A cultura estava caindo aos pedaços A sociedade As coisas Isaías fazia parte da elite Ele tinha Uma boca de ouro Uma escrita maravilhosa E nós sempre achamos Que o problema do mundo São os outros Isso sempre foi assim Nós sempre achamos Se o mundo fosse como eu O mundo era melhor Então a gente sempre Quando está falando assim Ah, o Rio de Janeiro É muito violento A gente fala Culpa de quem? A gente Nunca a pessoa diz É minha culpa A pessoa diz Não, a culpa é lá Daquele pessoal lá É aquele outro grupo lá É aquele grupo lá E eles lá estão dizendo A mesma coisa Culpa é do pobre Culpa é do rico O pobre diz que é o rico O rico diz que é o pobre Ninguém é o culpado Todo mundo aponta o outro Isaías é um jovem E Ele é muito diferente do povo Mas aquele dia Ele descobriu O meu povo é imundo E os meus lábios E os meus lábios É imundo Como o do meu povo Eu não sou diferente deles Todos nós somos iguais Diante Da visão do peso Da glória de Deus Ele não está dizendo Que a pior parte dele Não era boa Ele está dizendo Que a melhor parte Que era Que era a sua língua A sua escrita A sua capacidade Por ele ser Pá da elite Ter essas capacidades Ele diz Isso que é melhor em mim É imundo Não é a solução Para Israel Não é a solução Para a sociedade Se a sociedade fosse toda Igual a mim Ia ser imunda Se toda a sociedade Fosse Isaías Ela ia ser uma desgraça Porque eu Eu tenho lábios impuros E habito no meio De um povo de lábios impuros Mas meu lábio É impuro também Cada lugar na Bíblia Onde um ser humano Se move De um conceito De Deus Para a realidade De Deus A esse mesmo impacto A pessoa começa a se mover Para a presença de Deus E elas começam a ver Elas mesmas Como imundas E não só O problema é a sociedade O problema é aquele lá Aquele lá E ele diz O problema sou eu Jó diz Eu ouvi de ti Eu ouvi a ti Com a minha orelha Eu tinha um contato contigo Que era Superficial Mas agora Agora eu estou tendo Um contato com a tua realidade E eu me abomino Não põe na cinza Isaías Fazendo a mesma coisa Eu estou sendo desfeito Pedro disse para Jesus Afasta-te de mim Eu sou um homem pecador Sempre assim Algumas pessoas podem dizer Isso soa como Baixa Autoestima Eu acredito num Deus de amor Mas imagina Eu não acredito num Deus Assustador assim Ou um Deus de ira Mas imagine se você Você que quer inventar Um Deus só de amor Mas imagine se Deus fosse só amor É óbvio que um Deus De amor de verdade E está irado Contra o mal Mas vamos fingir Que pudesse existir Um Deus só de amor Com um amor perfeito Diante dele Você ia se sentir Totalmente Uma pessoa sem amor Porque o peso infinito Do amor dele Quando você olhasse O que é o amor de Deus E olhasse para você mesmo Você ia dizer Eu sou uma pessoa Totalmente sem amor Como Isaías Cruel Eu não tenho amor nenhum Tudo que eu chamava de amor Não passa de impureza Então se na presença Da superlatividade humana A sua autoimagem Cai Como poderia ser diferente Diante de um Deus perfeito Um Deus que tem essa glória Então você acha que Você vê totalmente A sua miséria Você pensa que está Totalmente perdido Porque essa é a realidade Esse é o espanto De cristãos Terem dificuldade Com as doutrinas da graça Queridos É óbvio que Só tem dificuldade Com as doutrinas da graça Quem nunca teve um contato Com a realidade de Deus Só com Um conceito de Deus Que se moldou a ele Que não faz Ele entrar Nesse trauma Do peso Da glória De Deus Se você disser Ó Isso é negativo Não é só a Bíblia Que mostra Isso é o bom senso Você vê Mesmo quando você está Perto de um ser humano Que é superlativo Em alguma coisa Aquilo causa um trauma Naquilo que você Achava que sabia fazer Mas imagine Quando você está Diante de Deus Então as pessoas Com suposta Baixa autoestima Que realmente entram Na presença de Deus Percebem que na verdade Sua baixa autoestima Era alta absorção É porque eu estava É porque eu estava no centro Comparava todas as coisas E sempre que eu comparo E me vejo em desvantagem Eu Me sinto assim E da mesma maneira Que como eu não me comparo E me sinto em vantagem Eu me sinto melhor Eu comparo o meu corpo Se meu corpo tiver De um padrão melhor Do que o outro corpo Eu me sinto para cima Se eu tiver Achar que na comparação Meu corpo está perdendo Do geral Eu me sinto para baixo Você vê A alta absorção Você vê que A visão do verdadeiro Deus Causa humildade O que na verdade Quebra Tanto orgulho Quanto aquilo que levaria A baixa autoestima Isaías diz Sai de mim Eu estou arruinado Eu sou um homem De lábios impuros Pois meus olhos Viram um rei No minuto que ele Que ele tem essa Visão da realidade de Deus O anjo O anjo Pega uma brasa Que Sempre significa O julgamento de Deus Na Bíblia Está falando sobre A santidade de Deus E você vê Que aquilo ali É totalmente A santidade de Deus Porque nem o anjo Pega a brasa com a mão Ele pega com uma tenaz Não é? Ele não põe a mão E toca Em Isaías Na presença Da superlatividade De Deus Ele vê a realidade Dele E só aquilo que Deus Pode fazer Pode mudar Essa realidade E esse peso Da glória de Deus Da santidade de Deus Vai causar Essa modificação Exatamente naquilo Que ele Aonde ele identificou Que era o seu melhor E agora ele viu Como aquilo que era Mais miserável Ainda que ele achasse Ser o melhor Então É No segundo Que Isaías Seguiu à conclusão Eu não mereço viver Por causa Da realidade Do peso imenso Da glória de Deus Que agora Agora eu vejo Não é mais Deus não é mais um conceito É uma realidade E Deus toca Exatamente nos lábios Dele E Deus diz Olha Eu tenho um propósito E Isaías Diz assim Envia-me a mim Você vê que é uma mudança Completa Isaías Isaías Se vê Diferente E a sua agenda O objetivo Da vida As direções Estão todas em torno Agora daquilo que Deus Que Deus quer E Todo mundo Que não experimentou A graça de Deus Está ganhando A sua autoestima Da Da comparação E do padrão Do desempenho Eu tenho mais dinheiro Do que aquele ali Então eu tenho uma autoestima melhor Eu tenho mais capacidade intelectual Então eu tenho uma autoestima melhor Se eu tiver pior Eu tenho uma autoestima Sempre Sempre Comparei Como eu disse Eu comparei mente Comparei corpo Comparei renda E quando eu estou bem É óbvio que é pecaminoso Porque na comparação Eu senti que saí Na vantagem E quando eu estou mal Estou pecando também Porque eu só estou mal Porque achei que na comparação Eu saí em desvantagem Mas Você vê que Uma visão Da glória De Deus Muda totalmente isso Porque eu nunca mais Me sinto Acima Porque eu me vi Como o completo Miserável Diante da glória De Deus Mas ao mesmo tempo Por causa da glória De Deus Que me toca Com sua graça Eu Eu me sinto Um instrumento Para Deus fazer Aquilo que ele quer Portanto eu nem Fico orgulhoso Nem No buraco Então se você está vivendo De acordo com os seus padrões De autoestima Do mundo Você é ousado Mas não é humilde Ou se você está Abaixo dos padrões Você é humilde Mas não é ousado Quando a graça de Deus Atinge a sua vida Você é humilde E ousado Essas duas coisas Que são impossíveis De outra forma Se tornam possível Então A graça de Deus Você ao mesmo tempo É corajoso E humilde Então Isaías Está totalmente humilhado Eu sou um homem puro E ao mesmo tempo Ele é ousado Envia-me a mim É isso que a graça faz É isso que o contato Com a realidade De Deus faz Nada pode Mover você Paulo diz assim Por exemplo Até agora Nós nos tornamos A escória da terra E o lixo do mundo Isso não abalou A autoestima dele No entanto Tudo que Deus fez Não fez ele ficar É Orgulhoso A graça Faz Esse milagre De um homem dizer Miserável homem que sou E ao mesmo tempo Envia-me a mim E você pode lidar Com qualquer coisa Na medida em que Deus É uma realidade Em sua vida E Para encerrar Como isso é possível Como poderia O fogo Da santidade de Deus Ser um agente Purificador Na sua vida Você sabe que Séculos depois Aconteceu a mesma coisa O templo foi abalado Você sabe que houve Um terremoto também Como sempre que a glória De Deus se Manifesta E o templo foi tão abalado E as batentes do templo Como Isaías Tinha ido no templo Que o véu Que separava o lugar santo Dos santos Dos santos Rasgou Mateus 27 45 Da sexta hora Até a hora nona A escuridão Veio sobre a terra Nós vemos que Em todas as Teofonias acontece isso Fumaça Escuridão Da hora nona Jesus Cristo disse Deus meu Deus meu Por que me desamparastes Quando Jesus Clamou de novo Em alta voz Naquele momento A cortina do templo Foi rasgada De alto a baixo E a terra tremeu E as rochas partiram O que estava acontecendo Você lembra Que ele disse No jardim Minha alma está triste Até a morte Ai de mim Jesus está dizendo Ai de mim Ele está dizendo A mesma coisa que Isaías Só que agora Um anjo não vai Não vai estar lá Por que? Ele está dizendo Eu estou desmoronando Como Isaías disse Mas ele Ele É a nossa propiciação Ele ia passar Pelo mar infinito Da ira de Deus Ele foi abalado Pelo julgamento Final de Deus E ele foi abalado Até as suas profundezas E se realmente Nós somos completamente Aceitos nele Com base Na sua Na sua obra perfeita Agora a santidade De Deus É bela para nós Só assim A santidade de Deus Não é uma ameaça Como Jonathan Edwards Disse Que ela é uma ameaça Porque de fato Ela é uma ameaça Para toda criatura Sem Sem estar Totalmente É Sendo visto Por Deus Como algo Agradável A ele Então Você não está tentando Obter coisa Você É Tem tudo em Cristo Então por que você está Servindo a Deus? Por causa da beleza dele Porque ele fez você Para conhecer essa beleza A beleza dessa santidade Você Você é um com aqueles Serafins encantados Então vem esse tremor mundial Assim Você Sabe que Deus Como Nós temos que Abreviar Deus está vindo para Restaurar todas as coisas E ele nos faz Parte daquilo que Ele está fazendo E ao menos Três coisas aqui São resultados Do terremoto Que te torna útil Para Deus Primeiro é Disponibilidade Depois é a confiabilidade Depois é a expectativa Então a disponibilidade Você fica disponível Para Deus Você vê que Isaías Disse-me aqui Isaías não tem mais uma agenda Como eu disse Deus Quando é leve É só um conceito Ele se encaixa na sua agenda Mas quando ele chega com peso Ele é a sua agenda O que Isaías está dizendo Para Deus É o seguinte Você Deus É mais real E tem mais peso E mais glória Do que as minhas necessidades É o que Paulo disse Por isso eu posso Sofrer todas as coisas Alguém Certa vez Deu uma ilustração Que Na verdade Estava Me ensinando algo Que não tem nada a ver Com a Bíblia Mas que Na mesma hora Eu comecei a pensar A respeito de Deus E que mudou tudo A distância entre a Terra A distância entre a Terra e o Sol É de 150 milhões de quilômetros De distância Uma distância incrível O Everest tem só 8 mil metros 150 milhões de quilômetros Daqui ao Sol A luz leva 8 minutos e 20 segundos Viajando a 300 mil metros por segundo Para chegar aqui Agora Se a distância da Terra ao Sol Fosse reduzida A uma folha A uma folha Cadê as folhas que a gente usa aqui Aqui uma folha Uma folha dessa Se a distância Entre o Sol e a Terra Fosse reduzida 150 milhões A essa espessura Desse papel Aqui Somente Só esse papelzinho A distância da Terra Para a estrela Mais próxima da Terra Sem ser o Sol Seria uma pilha de papel De 22 metros de altura Cada Cada folhinha dessa Cada espessura dessa Valendo 150 milhões Agora Se nós fôssemos olhar O raio da Via Láctea A pilha de papel Teria que ter 499 quilômetros De altura Cada papel Valendo 150 milhões De quilômetros Só para você ter ideia Do que é a altura Uma altura de papel De 499 quilômetros De altura A altura A distância da Terra Para a Lua É de 399 Ou seja A pilha de papel Ia ter que estar 100 quilômetros Mais alta Do que a Lua Cada folha de papel Valendo 150 milhões De quilômetros Essa é o raio Essa é o raio da nossa galáxia Só que a nossa galáxia É uma poeira No universo Quando aquela pessoa Estava dizendo aquilo E eu era um adolescente E eu era um adolescente Eu pensei Hebreus diz Que todas as coisas São mantidas Pela palavra Do poder de Cristo Agora como eu posso Imaginar Que alguém Que mantém Todas essas coisas Pela palavra Do seu poder Está a meu serviço Está a serviço Da minha agenda Existe Para resolver O meu casamento Da minha saúde Dos meus Pequenos problemas É óbvio Que eu existo Para ele É óbvio Que a agenda dele É que é importante É isso que Jesus Está dizendo A agenda Envia-me a mim A minha agenda Não tem nenhuma importância Quando você tem um contato Com Deus real Ele mantém Todas essas coisas Então nesse momento Eu Na minha adolescência Quando eu comecei a pensar No que era o universo Em Jesus mantendo Todas essas coisas Pela palavra do seu poder É óbvio Que naquele momento Jesus passou A ser uma realidade Para mim E não só um conceito A minha vida Existe para ele A minha vida Existe para a agenda dele Eu percebi Que não importa Eu Precisava É óbvio Estar incondicionalmente Disponível para ele E nunca imaginar Que ele está disponível Para mim E para minha suposta agenda Quando Deus Se torna real Isso entra em seu coração Como um princípio Redutivo Inevitável Inescapável Inescapável Em segundo lugar Confiabilidade Deus disse assim Quem irá por nós? O que que Isaías respondeu? Envia-me a mim Você não acha Você não acha isso Estranho? Porque Deus Porque Deus não tinha dito ainda O que ele ia fazer Você vê Não só A agenda mudou Mas como Não importa O que Deus vai querer Sei lá Mas eu E Deus disse Depois que ele já tinha dito Deus disse Eu vou dizer o que eu quero O que você vai fazer Você vai pregar Para eles Para Israel Mas eles nunca Vão aceitar Nunca Eles vão dizer Eu não quero ouvir Eu não quero ouvir Você vai insistir A sua vida inteira E eles nunca Vão ouvir Deus disse Você vai ficar tão ruim Que vai ficar Como Paulo diz Em Romanos 1 Numa justiça Poética Eu vou acabar Dando a eles O que eles querem O que eles Anseiam Que é o desejo Do coração deles E a pior coisa Que Deus pode fazer Para um homem regenerado É dar o que o coração Dele deseja Deus entregou o homem Aos seus próprios Pecados Deus disse Eu vou fazer isso Com eles E você Vai falar com eles E eles nunca Nunca vão querer ouvir Esse vai ser seu ministério Isaías Pregar para umas pessoas Que nunca vão ouvir Nunca vão mudar A tradição Não a Bíblia A tradição Diz que Isaías Foi serrado no meio Pelo rei Manassés Num tronco de árvore E como Deus Dá a descrição Do trabalho de Isaías Significa Essa confiabilidade Suas necessidades Não são mais importantes Do que Deus É o contrário Ele não trabalha No seu ministério Porque muitas pessoas Vão ser mudadas Porque vai ser uma maravilha Porque o mundo vai ser mudado A cidade vai ser mudada Que importa O que vai ser mudado É o que Deus quer Que eu faça Todas as pessoas Que pensam em ministério Em que Deus vai fazer Deus vai mudar Deus vai fazer coisas grandes Através de mim Essa pessoa Está longe De ter um contato Com Deus verdadeiro Deus disse para Isaías Ninguém vai mudar E o que importava Isaías não queria o sucesso Isaías estava disponível Para Deus É isso que é servir a Deus Deus disse Olha Quando Não havia nada de satisfeira Porque quando você Vai pregar E um monte de gente Vai aceitar Tem algo de satisfação Pessoal Não é só a beleza Da santidade de Deus Que abalou você Quando você dá uma promessa Quando você Faz alguma coisa E você espera Que o que você está fazendo Para Deus Tem um resultado Aquilo te empolga É óbvio Que o que está te empolgando Não é Deus Deus disse Ninguém vai ouvir Isaías De tal maneira Que Vai ficar tão pouco Tão pouco o número Quando chega no capítulo 10 Ele diz algo terrível Ele diz assim A luz de Israel Se tornará um fogo E o seu santo Uma chama Num único dia Ele queimará E consumirá Os seus espinheiros E as suas roseiras bravas E ele vai dizer Vai ficar tão poucas árvores Ele compara Israel A uma floresta E Deus diz Vai ficar tão poucos Que uma criança Vai poder contar Quantas árvores tem Porque eu vou estirpá-los Porque eles não vão ouvir Porque você vai pregar E eles nunca vão ouvir Você Mas Daquelas poucas árvores Eu vou trazer um remanescente Que vai manifestar Minha glória no mundo Isaías disse É o que eu vou fazer Vou passar a minha vida inteira Então pregando Para um povo Que nunca vai ouvir Isso É o que a glória de Deus Faz Em nós Se Deus é a realidade Então Você trabalha Não importa o que vai acontecer Ele é a realidade Ele Ele tem esse peso Então tem disponibilidade Tem confiança Você diz Desse-me aqui Sem ouvir o que é para fazer E qual o resultado E quando você ouve Que o resultado vai ser zero Você diz Desse-me aqui Eu estou satisfeito Essa é a diferença De um Deus como um conceito E um Deus como realidade Tem um peso O Deus como um conceito É menos pesado que a gente Tem menos glória Menos glória que as minhas ideias Então ele vai ter que se encaixar Nas minhas ideias Menos glória que a minha agenda Então ele encaixa na minha agenda Menos glória do que as minhas prioridades Então ele encaixa Menos glória do que a minha visão Que eu tenho de mim mesmo Então ele se encaixa Menos glória do que a visão Que eu tenho do mundo Então ele se encaixa E é só uma relação de consumo Mas quando você tem um contato Com a realidade de Deus Com a glória de Deus Ela tem um peso infinito E esse peso Como quando um asteroide Cai no mar ou na terra Tira tudo do lugar Para ocupar aquele lugar Porque o que tem mais peso Ocupa o lugar Então Você É totalmente Transformado Pelo peso Da glória de Deus E é Isso que faz a gente Ser diferente Da descrição Que Robert Putzman E que Robert Bela Fizeram do mundo Autoabsorvido E disseram O mundo cristão Não é diferente Proporcionalmente Proporcionalmente Mas quando nós temos Uma visão da glória de Deus Você vê a diferença Entre Isaías E uma pessoa da nossa sociedade Agenda Visão Visão de Deus Visão do mundo Visão de si mesmo Essa é a diferença Entre eu e você E o mundo Se nós Temos um contato Com Deus Mas se nós temos um contato Com uma ideia de Deus A diferença não será Eu serei universitário Como os outros universitários Um professor Como os outros professores Um bancário Como os outros bancários Um médico Como os outros médicos Porque não há nenhum peso O que tem peso na minha vida É a carreira É a satisfação Sou eu E mesmo o ministério Eu vou medir Do que ele vai me dar sucesso ou não O que ele vai fazer pelo meu nome Eu não vou falar como Isaías Esme aqui Mas ninguém vai te ouvir Esme aqui Ninguém vai aceitar Esme aqui E ele acabou morto Pelas pessoas Para as quais ele pregou Ele viu a glória de Deus E ele está vendo a glória de Deus Hoje Nesse momento Porque quem vê a glória de Deus E é mudado por ela Vai vê-la para sempre Vamos ficar de pé Vamos orar Vamos encerrar o culto Vamos agradecer a Deus Por essa semana Todos nós Eu Posso Posso em casa Você Olhar Qual é o peso Que Deus tem na minha vida A glória Realmente Eu tive um contato Com a glória de Deus Ou só com o conceito dele Não é difícil É Essa teufania Mudou Isaías Para sempre É assim É assim que Deus nos chama Pai obrigado por esta noite Vejo o Cordeiro que ressurgiu Minha justiça e perfeição O grande e imutável sou O Rei da graça Rei dos céus Unido a Ele não morrerei Comprado por seu sangue Comprado por seu sangue Fui Minha vida oculta em Cristo Está em Cristo Deus meu salvador Em Cristo Deus meu salvador Em Cristo Deus meu salvador